O requerimento foi apresentado pelo senador Irajá. Ele quer debater com os representantes do Ministério das Relações Exteriores os motivos que levaram o Brasil a voltar a exigir vistos para turistas que vêm dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A cada um turista que o Brasil recebe do exterior, são três brasileiros que viajam para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, para a Ásia. Nós recebemos, até 2019, antes da pandemia, em torno de 6 milhões e 200 mil turistas por ano, senador Jorge Seif. E 18 a 19 milhões de brasileiros anualmente viajam para o exterior. Então nós temos um déficit nessa balança turística. Em nome de revanchismo, em nome de bilateralidade, porque eles exigem vistos lá, nós precisamos... Quem precisa mais de turista, os Estados Unidos ou o Brasil? O Japão ou o Brasil? A Austrália ou o Brasil? O requerimento aprovado pede uma diligência externa ao Itamaraty. Mas dois outros requerimentos sobre o mesmo assunto, também aprovados pela comissão, solicitam audiência pública para debater o tema. Nós já temos dois requerimentos nesse mesmo sentido. Um de autoria do senador Rogério Marinho, outro do senador Laércio Oliveira. Juntando mais isso aqui, nós vamos passar para a secretária para fazer uma coordenação e a gente fazer essa audiência pública aí com todos os envolvidos. E aí E aí